Não é novidade alguma que a aclamada série Rick and Morty aborde tópicos complexos e significativos por meio do seu humor ácido e histórias bizarras. E uma das questões recorrentes ao longo das temporadas do show é a fragilidade e complexidade dos ecossistemas. Mesmo que às vezes essa exploração seja feita de maneira humorística, a série deixa bem claro que as ações humanas, mesmo as mais insignificantes, podem sim ter consequências duradouras e muitas vezes devastadoras para o ambiente e para os seres vivos que estão lá. No episódio de hoje, vamos mostrar alguns momentos em que a série alerta sobre os riscos da intervenção humana no meio ambiente e como que a vida dos seres humanos na Terra pode ser sim muito mais frágil do que imaginamos. E caso você não me conheça, sou Alberto Delísola, professor de psicologia e nesse canal a gente fala de psicologia, neurociência e filosofia e é claro, falamos também de Rick and Morty. Inclusive, se você gostar desse vídeo, claro que vai gostar, né? Depois assiste uma playlist especial que a gente tem só de Rick and Morty. Aproveita e dá aquela maratonada. Aliás, já maratonou? Deixe aí nos comentários e fale o que você achou dos episódios. Ecosistemas são entidades dinâmicas e sujeitas a crescer e transformar-se dependendo das condições em que existem. Alguns ecossistemas são vastos e tem uma complexidade que foi aprimorada por séculos ou até milênios, como é o caso da floresta amazônica. Já outros ecossistemas são tão delicados que uma pequena perturbação pode desestabilizar todo o seu equilíbrio. No entanto, independentemente da sua robustez ou fragilidade, todos os ecossistemas são sim, de certa forma, bem vulneráveis. E o colapso ecológico pode ser desencadeado por fatores que a gente chama de abióticos, como asteroides, erupções vulcânicas ou mudanças climáticas, sejam elas abruptas ou progressivas. Já os fatores bióticos que podem levar a esse colapso incluem a pesca predatória, a destruição do apitar por outros seres ou até mesmo pelo ser humano, introdução de espécies invasoras. E se a perturbação for significativa, o ecossistema sofrerá uma redução na sua capacidade de suporte, ou seja, no número de indivíduos que podem sobreviver nele. E nos casos mais extremos, isso pode levar a extinções em massa, nas quais populações inteiras ou até mesmo espécies são completamente aniquiladas. A gente viu isso na Terra acontecendo com os dinossauros, com o meteoro e também na Era Glacial. No entanto, como diz o grande filósofo doutor Ian Malcolm de Jurassic Park, a vida, ela encontra um caminho. Não, eu só estou dizendo que a vida encontra um meio. Mesmo com a morte de vários seres vivos, os ecossistemas sempre evoluíram e acabaram sendo substituídos ao longo da história da Terra. A verdadeira questão é, será que os ecossistemas resultantes serão capazes de sustentar a vida humana e grande parte das formas de vida que a gente conhece? E é isso que vai nos levar ao universo de Rick and Morty. Os criadores do programa, de forma bem perspicaz, exploram as complexidades e fragilidades dos ecossistemas. Ainda que por meio de enredos absurdos, excêntricos, e ainda que tenha muito humor ácido, né? Tem gente que não gosta. Eu adoro, mas enfim. Em diversos episódios, a gente vai ver planetas inteiros ou realidades inteiras sendo destruídas ou radicalmente alteradas devido a ações imprudentes, geralmente, do Rick. E os autores nos mostram que mesmo em universos fictícios, o equilíbrio ecológico é precioso e facilmente perturbado. E através das aventuras caóticas de Rick and Morty, somos constantemente relembrados das responsabilidades que temos como habitantes de um planeta e das consequências catastróficas que podem surgir quando o ser humano interfere de forma imprudente em ecossistemas, seja em nossa realidade ou em um multiverso fictício. E essa fragilidade de ecossistema a gente vê em vários episódios Rick and Morty. Mas hoje a gente vai falar de um episódio específico, que inclusive é meu episódio favorito. É o episódio A Poção do Rick, que é o sexto episódio da primeira temporada da série. Se depois você quiser que eu fale sobre outros ecossistemas que foram abalados em outros episódios, deixe aí o comentário. Bom, nesse episódio A Poção do Rick, Morty, o neto tímido e ansioso de Rick, solicita a seu avô uma poção que faça Jessica, a garota mais popular da escola, se admirar e se apaixonar por ele. A Rick o obedece e usa da ocitocina extraída de um rato, um animal que fica acasalando por toda a vida, e um pouquinho de DNA de Morty e faz a poção. Essa poção deveria fazer apenas a Jessica se apaixonar por Morty. No entanto, ao contrário do esperado, a poção não só afeta Jessica, mas também se espalha por todos do colégio, e por fim, se espalha pelo mundo todo. Em um efeito cascata incontrolável, todos, sem exceção, tornam-se obcecados por Morty. E aí, para tentar reverter a situação caótica, Rick desenvolve um antídoto. No entanto, ele falha ao criar esse antídoto, fazendo com que esse antídoto transforme todos os seres do mundo em aberrações monstruosas. E em pouco tempo, essas criaturas grotescas se espalham por todo o globo, levando o mundo ao caos e ao desespero. Aí, no fim do episódio, a gente vê a Terra toda devastada e irreconhecível. Todo o planeta agora é habitado por essas aberrações, e a civilização como a gente conhece, como Rick and Morty conheciam, simplesmente não existe mais. Esse cenário de destruição e desolação é o resultado direto da tentativa fracassada de Rick de consertar o seu erro inicial, um lembrete bem sombrio e poderoso da faliabilidade humana e da indiferença do universo. E esse episódio serve como uma representação caricata, porém profunda, das consequências de se interferir imprudentemente em ecossistemas. Mas antes de explicar a relação desse episódio com a fragilidade dos sistemas, eu quero te lembrar de curtir o vídeo, né? Pô, curte o vídeo, não custa nada. E é uma forma de você mostrar para o algoritmo que o nosso conteúdo é, sim, muito relevante. Então, deixa eu curtir. E agora, se você, além de curtir, já se inscreveu e ativou o sininho, valeu demais. Inicialmente, Mori pede a Rick uma poção para fazer Jessica se apaixonar por ele. Aí Rick cria a tal da poção do amor, que é projetada para fazer o alvo se apaixonar por quem a utiliza. Assim como em ecossistemas reais, quando a gente introduz um novo elemento, como uma espécie invasora, esse novo elemento pode se espalhar e ter efeitos colaterais muito inesperados, levando, inclusive, à extinção de espécies. E, em seguida, a poção se espalha e afeta toda a escola. E, eventualmente, o mundo inteiro se transforma em pessoas obcecadas por Mori. E, no mundo real, um desequilíbrio no ecossistema pode levar a uma reação em cadeia, impactando vários e vários níveis da cadeia alimentar e, possivelmente, levando a extinções. Aí, depois, Rick tenta consertar a situação criando um antídoto usando genes do louvo a Deus. E, infelizmente, isso transforma todos os seres humanos do planeta em monstros mutantes terríveis. E, na realidade, quando a gente tenta intervir em ecossistemas perturbados, muitas vezes nossos esforços podem piorar ainda mais a situação se a gente não compreender completamente toda a complexidade do sistema. Aí, em seguida, o mundo de Rick and Mori se torna irreconhecível e habitado por mutantes e quase desprovido de vida humana. Olha só, a introdução de um simples elemento desencadeou um colapso total. Assim como o ecossistema pode também entrar em colapso devido a uma pesca predatória, devido ao desmatamento, devido à poluição. Aí, no final, Rick and Mori abandona o seu universo original, mudando-se para um novo, onde suas contrapartes morreram recentemente. Aliás, é uma cena das mais impactantes da série, né? Onde Rick and Mori enterram seus corpos no quintal. E depois Mori convida Summer para ver TV. E esse é o reflexo de como, após um colapso ecológico, a natureza pode sim começar do zero, evoluindo, adaptando-se para preencher os vazios deixados para trás. E sim, a natureza sempre vai dar um jeito. O ponto é, será que a gente vai continuar na natureza? O episódio Rick and Mori destaca a interconectividade e a fragilidade dos sistemas. Uma pequena mudança pode ter consequências bem imprevistas e devastadoras. E assim como na vida real, onde devemos proceder com cautela ao interferir em ecossistemas, Rick and Mori aprenderam que as ações têm consequências. E a natureza, seja o nosso universo ou em uma realidade alternativa, é algo a ser respeitado e compreendido. Eu dou uma parafusada e duas parafusadas e... E você, qual que é a sua opinião sobre esse episódio, sobre ecologia? Deixe seu comentário agora. Se você quiser conversar diretamente comigo e com a nossa comunidade, aí tem que virar apoiador do nosso projeto, né? Clica no link da descrição, participe da nossa campanha do Apoia-se e a gente se vê lá no grupo de apoiadores do Telegram. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Apoia-se Apoia-se